Olá turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje já é sexta-feira, hein? Amanhã é sábado, depois domingo, então teremos aí dois dias de descanso para recarregar as energias. Então vamos fazer as nossas atividades com muita alegria, tá? Então nós vamos continuar no nosso livro de português, fazendo as atividades da história dos três porquinhos. E nós paramos na página 26, olha lá. Então, lá no exercício número 8, nós temos aí os três porquinhos, né? O Cícero, o Heitor e o Prático. Então observem que cada um deles está segurando uma placa. O primeiro porquinho segura uma placa que está escrito, cuidado com o lobo mau. Observe o tipo de letra que foi escrita em cada placa. Depois, o próximo porquinho, o porquinho do meio, segura uma placa que está escrito, abaixo o lobo mau. Então, essa frase, abaixo o lobo mau, é uma expressão e quer dizer, show lobo mau, né? Sai pra lá, lobo mau. Depois, o último porquinho segura uma placa que está escrito, cuidado com o lobo. Mas observem aí o tipo de letra que foi escrita. Então, lá na letra A, você vai responder essa pergunta. Em quais placas está escrita a mesma frase, mas em um tipo de letra diferente? Então, nós temos aí duas placas que estão escritas a mesma frase. Embora o tipo de letra esteja diferente. Quais são essas placas? Então, placa 1, placa 2 ou placa 3? Olha só, essa placa é a placa 1, placa 2 e placa 3. Então, você vai colocar o número que corresponde às duas placas que possuem a mesma frase. Tudo bem? Depois, você vai retirar lá dos adesivos, das páginas complementares. Vamos ver onde está. Aqui. Você vai retirar esses três adesivos. Letra de imprensa, letra cursiva e letra de imprensa também. Então, nós temos dois adesivos escrito letra de imprensa. E um adesivo escrito letra cursiva. E você vai colar embaixo de cada placa, né? Então, as placas que estão na letra de imprensa, você vai colocar o adesivo que está escrito letra de imprensa. E na placa que está a letra cursiva, você vai colar o adesivo que está escrito letra cursiva. Muito fácil. Depois, lá no número 9, olha só. Aqui são os lugares que vocês vão colar os adesivos, tá? Mas aqui no número 9, ó, vou explicar o número 9. Você vai ligar os quadrinhos que se correspondem, ok? Então, nós temos aí, do lado esquerdo, um quadrinho que está escrito letra cursiva e letra de imprensa. E aqui do lado direito, no quadrinho verde, está escrito assim. Existe um espaço entre uma letra e outra para formar a palavra. Então, olha só. Qual o tipo de letra que existe um espaço entre uma letra e outra para se formar a palavra? Então, é a letra cursiva ou é a letra de forma? Então, prestem atenção. Quando a gente escreve com a letra de forma, que é essa letra que vocês estão habitualmente acostumados, né? Que vocês habitualmente escrevem com ela. Eu também escrevo na lousa bastante com a letra de forma. E essa letra? Ela existe um espaço, essas palavras, né? Que eu escrevo na letra de forma. Existe uma separação das letras através de um espaço? Ou as letras são todas juntas e coladas? Então, você vai observar isso, hein? E depois, no quadro de baixo. As letras estão grudadas de uma na outra para formar a palavra. Então, qual o tipo de letra em que a palavra é escrita de uma forma que as letras estão todas juntinhas? Todas coladinhas, né? Uma letra já é emendada na outra. É a letra de forma ou é a letra cursiva? Então, veja bem, hein? Então, a letra de forma a gente escreve de um jeito. E a gente escreve as palavras usando a letra de forma. As letrinhas, elas ficam separadinhas ou elas ficam todas coladinhas? E na letra cursiva? Como que a gente escreve as palavras na letra cursiva? As letras ficam separadas ou as letras ficam todas juntinhas e coladinhas? Então, observe que é uma diferença aí, né? Entre a letra de forma e a letra cursiva em relação ao espaço das letras, né? Então, não vou ficar dando muita dica também, vai ficar muito fácil, né? Então, na 27, página 27. Lá no número 10. Imagine que os porquinhos tenham decidido escrever um bilhete para a mãe deles. Então, aí está um bilhete e os porquinhos usaram a letra cursiva para escrever. Então, olha só o que está escrito. Mamãe, você sempre nos falou do lobo e a gente achava que era só história. Acredita que ele apareceu? Olha o ponto de interrogação aí, é uma pergunta. Olha aqui essa frase. Acredita que ele apareceu? Mas, não se preocupe, estamos bem, todos na casa do prático. Acho que assustamos do lobo, mas tranque a porta, vai que ele aparece. Teus filhos, Cícero, Heitor e Prático. Então, olha só o primeiro ano. Os porquinhos, né? Eles escreveram esse bilhete com uma intenção, né? Com uma finalidade. Por que eles escreveram esse bilhete para a mãe deles? Então, pense aí. Lá na letra A, você vai responder essa pergunta. Por que esse bilhete poderia ser útil para a mãe dos porquinhos? Então, por que você acha que um bilhete pode ser útil? Então, quais finalidades podem ter um bilhete, né? Então, nesse caso, os porquinhos usaram esse bilhete para se comunicar com a mãe. Para quê? Por quê? Por que você acha que esse bilhete foi importante, né? Foi útil. E na página 28, na letra B, por meio do bilhete, os filhos puderam se comunicar com a mãe que estava longe. Converse com os seus colegas e você vai conversar com a sua família. Porque como você se comunica com os seus pais, né? Vocês que se comunicam com a família, né? Quando estão longe. Então, você tem o hábito de escrever bilhete? Então, quando você está longe dos seus pais, né? Ou de alguma pessoa que você queira se comunicar. Quais ferramentas, quais meios você pode se utilizar para comunicar com essa pessoa? São vários, né, gente? Quando eu sou longe de alguém que eu quero me comunicar, eu faço uma ligação, né? Eu posso ligar para essa pessoa. Eu posso mandar um bilhete para ela. Posso também escrever uma carta, né? E postar no correio. Então, há várias maneiras de nos comunicarmos com as pessoas que estão longe. E o bilhete foi uma maneira utilizada pelos três porquinhos. Tudo bem? E vocês acham que foi importante? Ah, eu creio que sim, né? Imaginem que a mãe dos três porquinhos poderiam ter escutado aí um boato ali na cidade de que o lobo apareceu e derrubou a casa de alguns porquinhos. Imaginem ela lá toda preocupada, né? Pensando nos filhos. Então, o bilhete foi muito importante para ela ficar mais tranquila, né? Para ela ter informações de que os filhos estavam bem. Lá no número 11. Conte quantas palavras formam cada frase. Então, olha só. Nós temos aqui essas três frases. Tudo bem? A primeira é... Você sempre nos falou do lobo. A segunda é... Acredite que ele apareceu. Olha lá o ponto. Da pergunta, hein? Ponto de interrogação. E a última. Estamos bem. Todos na casa do prático. Então, cada uma dessas frases, né? Foi escrita utilizando algumas palavras. Então, quantas palavras que temos aí em cada frase? Então, você vai contar as palavras que aparecem em cada frase e colocar o número que corresponde. Certo? Fácil. Fácil, facinho. Então, agora pausem o vídeo e eu já volto para a gente corrigir. Então, vamos lá, turminha. Então, vamos lá, turminha. Vamos à correção. Então, lá na página 26, lá na letra A. Quais são as placas que possuem a mesma frase, né? Que está escrito a mesma coisa. Olha só. Essa aqui, ó. Cuidado com o lobo. E a última aqui, ó. Cuidado com o lobo. Embora elas sejam escritas com letras diferentes, tá bom? Mais, que são as placas 1 e a placa 3, tudo bem? 1 e 3, certo? Depois, lá no número 9. Como que você ligou? Então, ó. Na letra cursiva. Como que a gente escreve as palavras de letra cursiva, hein? A gente dá a letra cursiva. Elas são todas grudadinhas, né? Elas são todas juntinhas. Então, uma letra já é emendada na outra. Então, aqui na letra cursiva, as letras são grudadas. Já na letra de imprensa, né? Que a gente também pode chamar de letra de forma. As letras são separadas, né? Existe um espaço, um espacinho entre elas. Certo? Então, vamos continuar. Agora, você colou os adesivos, não é? Aqui na... Ah, na verdade, eu estou voltando no... Exercício 8, está o primeiro ano. Para mostrar como que ficou a colagem aí dos adesivos. Então, a primeira placa é a letra de imprensa. A segunda placa, também letra de imprensa. E só a última, que foi escrita na letra cursiva. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, na página 27, lá no exercício 10. Então, vocês viram, né? O bilhete que os três porquinhos escreveram para a mamãe deles. E a pergunta é... Quer saber por que esse bilhete poderia ser útil para a mãe dos porquinhos? Então, cada um deu a sua resposta, né? Por que você acha que o bilhete pode ser útil? Para dar a informação, né? Nesse caso aqui, eu colocaria assim. Para tranquilizar a mãe dos três porquinhos sobre os seus filhos, né? Para tranquilizar a mãe dos três porquinhos de que os seus filhos estão bem, né? Então, vamos aí pensar em dar uma resposta. Então, eu vou colocar assim, ó. Para... Para tranquilizá-la... Para tranquilizar a mãe dos três porquinhos de que os seus filhos estão bem. Olha, primeiro ano, eu escrevi aqui uma resposta bem completa, tá? Olha o que eu coloquei. Para tranquilizá-la de que os seus filhos estão bem. Mas, se você escreveu somente assim, para tranquilizá-la, também é uma resposta correta, não é? Porque o bilhete, ele teve essa função, né? Ele teve essa... Ele foi útil para isso. Tudo bem? Agora, aqui no exercício número 11, então, cada frase aqui que apareceu no bilhete, né? Foi escrita usando um número de palavras. Então, nessa primeira aqui, ó. Você sempre nos falou do lobo. Quantas palavras foram usadas aqui nessa frase? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, olha só. Vou colocar aqui o número, seis. Lá na letra B. Acredita que ele apareceu. Então, olha quantas palavras foram usadas para formar essa frase. Uma, duas, três, quatro. 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 E a última. Estamos, bem, todos na casa do prático. Então, olha quantas palavras temos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha, então a última frase, né? Foram usadas mais palavras aí para ser escrita. Tudo bem? Foi fácil, né? Fácil com calma. Até o primeiro ano. Façam com tempo, com dedicação, ok? Amanhã é dia de descanso. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E eu vou terminar a nossa aula agora passando os beats. Então, vamos lá. Leiam com atenção. Tijolos, assoprar, trabalho, história, predador, lobo mau, porquinhos, casa, madeira, palha. Vamos agora aos números. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Agora, eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau.